Gente, tem barbante aí? E cartãozinho de agradecimento, vocês têm também? Gente, entraram vários pedidos do cartãozinho pra chamar a cliente, né? Aquela ideia lá de divulgar de porta em porta, tá dando super certo. E o pessoal gostou tanto da ideia que tá todo dia entrando alguns pedidos. Aí eu queria mostrar pra vocês como que eu tô organizando, vou fazer a embalagem e já vou enviando essas pecinhas aqui. Hoje eu tenho que enviar cinco, mas eu já tenho mais imprimido lá na impressora. E agora, gente, bora embalar, porque encomenda guardada não paga conta. Curte o vídeo e se inscreve aí no canal, tem vídeo todo dia depois das nove da manhã e a partir das sete da noite. Gente, vocês lembram que eu comprei um gaveteiro? Parece uma comandazinha, eu mostrei um tempo atrás. E aí pra organizar isso aqui, como tá entrando bastante, quando tava entrando um ou dois eu tava bem tranquila, assim, não tava dando bagunça nenhuma. Mas como tá entrando um ou dois e tem gente que tá comprando, assim, ó, de cem, de oitenta, né? Aí eu resolvi usar essas caixinhas daquele gaveteiro pra separar, olha só. Então, eu fiz aqui esses oitenta, coloco aqui dentro dessa caixinha. Daí eu já vou imprimindo mais, né? Porque a impressora, enquanto eu tô fazendo o meu crochê, eu tô embalando alguma coisa, eu imprimo mais. Terminou aqui, ó, o papel tá ao contrário, mas é porque tá marcado o nome da pessoa que pediu. Aí já vou empilhando assim, ó. Poderia comprar alguma coisa pra fazer isso, mas não vou, porque eu tenho essas gavetinhas e tá dando super certo. Ó, imprimi mais quarenta, já tem dono, já tá marcado aqui o nome certinho, coloco aqui também. Assim é só imprimindo, cortando e deixando no lugar. Eu posso pôr um do lado do outro também, assim, né? Do jeitinho que der certo. São cinco, eu separei cinco pedidos aqui porque eu tenho cinco gavetinhas dessa, né, gente? Então, ó. Aí eu vou deixando aqui no cantinho. Assim eu me organizo, se não der pra eu embalar nesse mesmo momento, já tá separado aqui pra embalar depois, né? Mas não preciso me preocupar se eu misturei, se não misturei. Ai, às vezes eu deixo aqui empilhadinho, alguém esbarra, mistura tudo. Então, deu super certo aqui essa ideia. Além desses pedidos aqui, dos cartõezinhos, eu tenho que enviar o pedido de quatro suplás pra café modelo Candy. E, gente, eu fiz, eu tava gravando o passo a passo desse descanso de panela aqui pra vocês, que vocês gostaram bastante, né? E eu fiz a florzinha. Vai sair aí algum vídeo aleatório, mas só pra dar a satisfação pra vocês que eu tô gravando o passo a passo dele, tá? Pra vocês verem que ficou bem legal. E gostei muito dessa combinação aqui de, essa sequência de verde aqui, ficou bem legal. E agora bora embalar. Que pedido guardado não paga conta e que a gente tem que tá sempre acelerado, fazendo o melhor que a gente puder. Sempre tentando se organizar assim, gente, ó. Essa é uma forma de organizar que deixa a minha mente mais calma, sabe? Porque, às vezes, você empilha um monte de coisa e depois, na hora de embalar, você fica confuso tudo de novo. Como se não tivesse organizado nada. Esse pedido aqui, ele vai pra Curitiba, no Paraná. E olha que fofinho os desenhos que eu imprimi pra poder embalar. Então, aproveitando sempre ali, ó, a parte da etiqueta, né? Eu fiz aqui a margem. Os rótulosinhos. Teve gente que perguntou se eu pretendo vender esses rótulos. Eu não sei, gente, se teria uma saída. Vocês acham que teria? Venda? Alguém se interessaria de comprar? Porque parece uma coisa tão simplesinha, né? Mas comenta aí, quem sabe. Eu coloco um anúnciozinho lá. E a gente tem que aproveitar. Por que que eu tô aproveitando essa questão aí da... Dos cartõezinhos de divulgação? Porque eu não sei até quando que a Shopee vai deixar o frete grátis com valor mínimo acima de R$10, né? Então, a gente tem que estar de olho pra... Pra aproveitar isso aí. Porque depois se voltar lá o frete grátis com valor mínimo... Que tem que ser acima de... Como é que fala? Acima de R$39,00. Daí já fica complicado pra comprar essas coisinhas que são, né? Mais baratas. E por enquanto tá lá R$12,00 o cartãozinho de chamar a cliente. Eu tô tão feliz, gente. Tão feliz quando eu vejo... Fico, né? Cada vez mais feliz quando eu vejo as mensagens das pessoas lá dizendo que... A partir dessa ideia, conseguiu finalmente pegar a encomenda. Tem gente falando que nunca vendia nada assim, né? Na cidade dela. Começou a fazer essa divulgaçãozinha. E começou a vender. De repente, pessoas começaram a entrar em contato. Achei legal uma pessoa que falou também que ela não consegue sair pra fazer essa divulgação. Mas todo dia, quando o netinho dela vai pra escola... A mãe da criança, né? Vai levar a criança pra escola. Daí leva lá uns cartõezinhos e entrega pras mães na porta da escola. E aí começou a chegar os pedidinhos, né? Então, né? Tão gratificante uma ideia tão simples. Mas tão simples que eu tô me sentindo assim tão... Tão especial por ter dado a ideia. Às vezes a gente tem uma ideia simples e a gente acha que não tem valor nenhum, gente. Compartilha ideias. Compartilha... Coisa simples que você acha que talvez não ajude ninguém. Mas que foi compartilhada. Porque às vezes tem uma pessoa que vai ouvir essa sua ideia simples e vai falar... Caramba! Isso vai mudar a minha percepção de muita, muita coisa. Então, agora, embalar. Ainda tô aguardando o saquinho chegar. Então, eu tô usando o saquinho de 26 por 36. Tô até gostando, gente. É engraçado como a gente se adapta, né? As coisas. Eu preferi o de 20 por 30. Mas vou usando o que eu tenho e tá dando certo. Então, é o que tem. É o que a gente gosta. A gente tem que também aprender a ficar feliz com o que tem disponível no momento. Sempre buscando alguma coisa a mais, mas ficando feliz com o que tem no momento. Não é verdade? Vou colocar uma coisa aqui só por garantia. Nem vou fazer a volta toda. E vou colar aqui, gente. Tô gostando da ideia de colar no avesso. Porque fica bem retinho. E lembrando que quando finaliza, depois eu reforço aqui nas laterais, tá? Aqui eu já ponho bastante. Daí eu não... Se eu for deixar muito, muito, muito... Forçado. Reforçado. Talvez o vídeo fique muito grande, né? Mas no fim das contas dá tudo certo. Vou embalar bastante cartõezinhos hoje. Vocês viram? E assim, uma pessoa perguntou... Nossa, mas você tá fazendo mais cartão do que... Ó, peraí. Vamos lá. Esse aqui tá pronto, gente. Vou colar agora a declaraçãozinha. Aqui assim. E já finalizando. Ah, então. Alguma pessoa perguntou... Mas você tá fazendo só cartão agora? Não tá fazendo crochê? Tô fazendo sim, gente. É que o crochê, ele demora mais, né? Enquanto eu tô fazendo crochê... Eu imprimo os cartõezinhos. Se já tiver pronto, eu já envio logo. Que daí é uma coisa a menos, né? Uma encomenda a menos. Mas o crochê tá aqui a todo vapor também, tá? Então, aquele lá eu já deixei separado. Eu já tinha adiantado, né? Alguns... Meio parte do envelope aqui. Aí, eu falei da... Da comodazinha que eu usei pra separar esses pedidos aqui, ó. Eu vou mostrar pra vocês. Peraí. Senão fica uma coisa meio confusa. Quem não assistiu aquele outro vídeo não vai entender nada, né? Ó, é essa aqui, ó. É um organizador, um gaveteiro. Gaveteiro o nome. Aí, ele fica assim. A gaveta vai aqui dentro. Eu poderia pôr os cartõezinhos dentro das gavetas e depois só ir tirando. Mas eu achei mais fácil deixar assim, ó. E ir empilhando do lado. Porque eu consigo colocar coisas aqui também. Deixa eu pôr aqui, ó. Por exemplo. Por exemplo, né? Eu posso pôr os envelopes aqui. Ficou muito grande. Os envelopes brancos. Que eu uso, ó. Eu posso usar esse aqui como espaço de organizar papel. E essas partes assim, ó. E empilhando dessa forma pra organizar pedido. Assim, eu sei que o que tá... Vou até empurrar tudo que eu tenho aqui pra cá. Pra mostrar no vídeo, ó. O que tá sendo empilhado dessa forma aqui. São pedidos que já estão impressos. É só enviar. O que vai tá aqui são pedidos que eu ainda tenho que fazer algum tipo de adaptação. Oh, meu Deus. Nem tá aparecendo. Ó. Entendeu? Aí, eu deixo aqui assim, ó. Na verdade, eu vou deixar aqui no canto. Uma parte que não aparece no vídeo. Porque, né? Pra ficar mais fácil aqui pra embalar. Mas a gente pode usar das duas formas, ó. Assim como organizador de papel. Por exemplo, eu tô com esses cartões aqui impressos. Eu posso pôr por tipos, ó. Né? Assim. E aí, fica mais fácil. Eu vou organizando e vou pegando algumas coisas daqui e algumas coisas daqui. Confesso que ainda não tive tempo pra parar e fazer essa parte da organização aí. Mas o plano tá aí, né? Então, dá pra hora que der, a gente já pegar e fazer. Mas, ó. Gostei mesmo. Foi dessa ideia aqui. Imprimi, cortei, coloco numa caixinha dessa. Imprimi, cortei, coloco numa caixinha dessa. Com um papelzinho assim, ó. Que tá escrito a mão, ó. O nome do cliente e tal. Aí, depois eu venho pra cá. Vou fazendo a embalagem. Vou gravando o vídeo. É só pegar cada caixinha dessa que já vai tá tudo no jeito. Espero que tenha dado pra entender. E assim. Tô sem pedido. Eu guardo as gavetinhas aqui, ó. Assim. Tá vendo? Eu podia, que nem eu falei, eu poderia deixar os pedidos dentro da gaveta, sim. Mas aí, eu perco de usar essa parte aqui que tá desocupadinha. Certo? Então, explicado. Comprei na Shopee. Eu vou deixar o link da loja na Shopee. Vou até marcar que eu tenho que deixar esse link. Senão, depois eu acabo esquecendo. Marcar aqui, gente. Link da cômoda. Eu chamo de cômoda, mas é um... É um organizador, na verdade, né? Então, beleza. Deixa eu pôr tudo de novo nos lugares. Reposicionei, mais ou menos. E agora, eu vou começar a fazer a parte da embalagem. Aqui, nesse papel aqui. Foi um papel que saiu errado. Aí, eu aproveitei pra não jogar fora. Aproveitei pra fazer uma anotação, né? Então, são 40 cartõezinhos desse daqui. O cartão chama cliente. Daí, com a etiqueta já impressa. Eu vou recortar e eu posso deixar dentro da caixinha mesmo, sabe? A etiqueta de envio, os papeizinhos prontinhos. E até a embalagem, se eu já quiser. A ideia é essa. Adiantar o máximo de coisa possível. Porque é que na hora de embalar, não preciso pensar em muita coisa. Então, já cortei. Coloco aqui a etiqueta, a declaração. E agora sim, né? Eu começo com a parte da embalagem mesmo. Você vê que eu tô tentando, assim, sempre tá buscando um jeito de otimizar o processo aqui de envio. Né? Porque esse negócio do cartãozinho aqui, ele é bem rapidinho. Entrou o pedido, se eu tiver com o tempo, eu não tiver, assim, na correria pra nada, eu já coloco pra imprimir. Às vezes demora um pouquinho a parte do corte, né? Então, eu tenho que tá me organizando nisso também. Eu vou mandar uns mimozinhos de cartões a mais. Esse daqui do seu pedido chegou. Daí, eu tô mandando, assim, uma corzinha de cada, ó, pra ela ver. Tô mandando esse aqui também. Você merece todo o amor do mundo. Uma cor de cada. E esse aqui do gratidão, né? Porque eu acho que é uma coisa, assim, que talvez lá na hora de... Na hora que ela receber, ela pense assim, poxa, é tão legal, acho que eu vou fazer isso também. E aí, ela pode fazer pra ela ou pode entrar lá na minha loja e encomendar, né? O que ela achar melhor. Pegamos um papelzinho. Tô tentando utilizar os papéis que já estão prontos, gentes. Gentes não, gente. Gente, quanto mais eu uso o que eu tenho pronto, menos eu gasto. Tanto de tempo, quanto de, né? Envio. Ó, acredite em você e nos seus sonhos. Que eu quero que todo mundo que comece... Eu vejo esse cartãozinho de divulgação como o primeiro passo, sabe? Pra você entrar nesse meio e fazer dar certo. Fazer até dar certo, sabe? Porque vai dar. Só depende de você mesmo, né? É aquela história lá daquilo que eu falei, né? Deus ajuda quem se ajuda. Então, às vezes, você fica motivado com essa ideia e vai fazer muita coisa pra você também. Vou colocar aqui. Aí, gente, mesmo eu tendo cinco pra embalar, eu vou embalando assim, ó. Um de cada vez, pra não cometer nenhum erro, pra prestar bastante atenção. Se eu ficar com alguma dúvida, eu volto lá no pedido e vejo, né? Do que se trata, assim, pra ajudar todo mundo, mas sem ficar louca aqui, né? Às vezes, a gente inventa de fazer alguma coisa e fica sobrecarregada. Então, esse não é o caso. Eu quero fazer... Opa! Eu quero fazer do melhor jeito pra mim, né? Pra que eu não fique sobrecarregada e o melhor jeito pra pessoa que vai receber também. Aqui eu vou usar os mesmos barbantes que eu tô utilizando. Os vídeos vão ficar um pouco repetitivos, mas o que vale vai ser a conversa, tá? O bate-papo aqui, que é um bate-papo quase motivacional, né, gente? Incentivando... Eu perdi as contas. Um, dois, três. Então, incentivando de verdade, né? Teve uma pessoa que falou, assim, que tava fazendo a mão. Gente, tudo é válido. Faz a mão, faz do seu jeito. Faz crochê na rua. Faz crochê. Tem uma pracinha, um parquinho, né? Vai com o seu marido, no final de semana, levar as crianças pra brincar no parquinho. Ele olha as crianças, né? Pra não perder nenhuma. E você olha os crochê. Senta no banco, assim, né? Do parquinho ou na calçada. Aí, o que você faz? Você vai, leva umas peças prontas, como se você estivesse indo, tá esperando alguém pra entregar, sabe? A jogada de divulgação, de marketing. Leva uma peça pronta, embalada certinha, e leva uns cartõezinhos com o seu nome. Mesmo que você escreveu a mão, gente. Coloca assim. Já deixa anotado o seu WhatsApp. Por quê? Porque, às vezes, chega alguém e pergunta, olha, que legal, você vende? Aí, você fala, vende. Às vezes, naquele momento, a pessoa não vai comprar. Mas, depois, ela pode te procurar e não te achar. Então, você não precisa ter um cartão ali com os seus dados prontos, não. Mas, pelo menos, ali, escrito à mão. Porque, quantas vezes? Não sei com vocês. Ó. Aqui é o bilhetinho que vai por causa de ser um pedido da Shopee, né? Eu não sei vocês, mas, muitas vezes, as pessoas pedem o meu contato. Eu quero passar, assim, o meu Instagram, o meu WhatsApp. E, aí, eu vou procurar lá no meu celular e eu me embanando toda pra passar. E procura. E tenta adicionar o contato. Quando a pessoa passa o contato dela pra você adicionar, meu Deus, a gente quase fica doida, né? Tentando adicionar o contato dela e não acha a opção. O número não acha. Você pensa que adicionou, depois você vai ver. Não tava adicionado. É uma pequena loucura. Né? Deixa eu só conferir a etiqueta. Esse pedido aí vai pra São José do Rio Preto, São Paulo. Isso mesmo. Eu vou colar aqui. Eu vou colar desse lado aqui, né? Desse jeito ele fica mais retinho. E agora eu entendo os vídeos de pessoas fazendo papelaria e fazendo maior bagunça. Porque eu arrumo a bancada num minuto e bagunça em um segundo. Né? Porque você vai cortar, você fala assim, ah, não, vou colocar aqui e já já eu jogo no lixo esse pedacinho de papel. E aí não joga. Né? Aqui a declaração. E vai tanto, tanto, tantos desejos de boas vendas que o pacote fica até pesado, hein? Porque tudo o que a gente, eu acho que a gente manda com carinho, a pessoa sente, né, gente? E eu espero que ela venda muito. Aí embalei, ó, separei e já guarda aqui a gavetinha de novo. Pra não ficar, né, a maçaroca de confusão, né? Agora eu vou pro próximo. Esse aqui eu já tinha dado uma adiantadinha, ó, porque eu tinha feito alguns a mais e coloquei o papel manteiga aqui, ó. Papel manteiga, papel vegetal, né? Então agora é só realmente embalar, mas eu vou separar os mimozinhos. O que que eu vou fazer pra facilitar aqui? Porque eu me embananei um pouco, né? Eu vou separar aqui por cor. Vou fazer assim, ó. Eu tenho mais quatro pedidos pra enviar, né? Então eu vou separar logo por cor. Porque eu fui cortando, gente, muita coisa, eu fiz assim mais no teste. Eu não imaginei que as pessoas fossem se interessar assim tão rápido, sabe? Inclusive já tive que comprar mais papel, hein? Pra dar conta dos pedidos de vocês. Aí, é... Eu fui cortando assim mais ou menos, não achei que ia sair tanto. Então eu misturei as cores, né? Achei que essas coisas iam ficar aqui um tempão paradas. Não tava confiante, né? Porque a ideia não era fazer assim pra vender. Por isso que eu coloquei um preço bem legal lá. Porque... Porque eu quero que vocês vendam. Inclusive acabou o rosa, olha só. Aí eu vou separar esses aqui também. Então, aqui, ó. Eu mando pra uma pessoa. Outra pessoa. Outra e outra. Aí eu vou separar esses aqui por cor também, ó. Seu pedido chegou. Aí eu tenho lilás, um verde, um rosa e um amarelo. Então aqui já dá pra um pedido, ó. Porque daí eu ponho pra ela de brinde também. Um lilás. Verde azulado. Só falta um rosa. Amarelo. Ah, já vou começando outra coleção aqui, né? Aqui o rosa. Então esse aqui já é o de outra pessoa. Aí é de quatro em quatro. Manda um de cada porque a pessoa... Não é diferente. Esse aqui é o seu pedido chegou. Esse aqui é o do gratidão. Pera aí. Vamos procurar. Quero o do... Aqui. Então eu mando igual pra todo mundo, né? Tento enviar mais ou menos igual. Mas como... Iguais, né? Mas como eu imprimo... Eu vou aproveitando o pedacinho da folha e tal. Pode ser que falte uma cor pra uma pessoa. Falte pra outra. Mas essa não é a questão. A questão não é que todo mundo vai ter tudo igual. A questão é que todo mundo vai ter alguma coisa. Né? Esse aqui é tudo rosa. Aí foi uma rosa amarelo. Esse aqui é outra coisa. Eu tô vendo que eu misturei até os tipos de cartão. Mas assim, gente. Esse aqui são os do... Os que eu vou fazendo de teste, né? Aqui tá tudo cor de rosa. E queria mandar coloridinho pra todo mundo. Pera aí. Não. Tudo... Tudo do rosa mesmo. Acho que eu imprimi bastante rosa. Porque eu pensei assim. Se não vender, eu fico pra mim, né, gente? Então, vamos lá, ó. Esse aqui tem todas as cores. Então, ó. Três pessoas dessas aqui vão receber todas as cores. Ah, então isso aqui eu vou mandar do gratidão. Não, vou mandar tudo do rosa. Eu tô com um monte de rosa aqui, né? Então, vamos lá. Nem vou contar. Vou mandar uns quatro, cinco pra cada um. Pronto. Não tem briga, né, gente? Todo mundo recebeu o mesmo tanto. Esse aqui, como vai ser um a menos, vou pôr um lilás a mais. A confusão que eu faço, né? Que eu queria que todo mundo recebesse tudo, sabe? Ficasse super feliz. Porque assim, ó. Essas coisinhas aqui, elas podem usar nos próprios pedidos que elas vão conseguir a partir desse cartãozinho. Não é verdade? Eu coloquei mais aqui. A ideia é que consiga bastante encomenda pra que seja suprido, né? E ela precise. Ah, eu preciso muito, gente, de comprar mais cartão desse aqui da Lu. Porque, né? Tô vendendo demais. Que benção, né, gente? Que legal. Tomara que realmente dê certo pra todo mundo, sabe? Às vezes só o que tá faltando é um pouco mais de divulgação e aí você cria coragem. É que nem eu falei em outro vídeo, né? Uma pessoa comentou assim que ela nem tava animada de divulgar na internet. Aí, a partir desses cartõezinhos que ela comprou pela primeira vez, ela percebeu. Ela começou a divulgar, as pessoas começaram a entrar em contato com o Instagram que ela colocou lá, né? De divulgação. Só pra perguntar mesmo. Às vezes as pessoas vêm só de curiosa. Mas as vendas, elas são feitas de pessoas curiosas, né? Pessoas que viram pela primeira vez e falaram assim, nossa, que legal. Né? Vou dar uma olhadinha pra ver o que que é. E essa é a parte interessante de você mandar... Opa! Esqueci de pôr por dentro aqui, ó. A ideia de ter dois papelzinhos é justamente que ele não cai, eu vou e esqueço de pôr. Pera aí, vou descolar, gente. Pera aí. Isso porque eu quero mandar o cartão, quero mandar o brinde, quero mandar bilhete. Pelo amor de Deus, também não docele. Então, daí eu coloco os mimozinhos aqui, ó. Assim, né? Daí, essa faixinha aqui é pra justamente não deixar cair pro lado. Assim. Né? Pronto. Na hora que ela for tirar ali do envelope, ela não vai derrubar. Ó, agora sim, né? Tcharam! Aqui tem duas tigrinhas bem fofinhas comendo um bolinho de morango. A gente se diverte, né? Faz um monte de coisa assim e se diverte. Sabe que nisso eu tô usando bastante restinho de barbante aqui pra fazer esse laço? Uns restinhos de barbante que tem guardado há muito tempo aqui em casa? Finalmente tiveram utilidade. E, gente, você pode pegar aqueles pedacinhos minúsculos mesmo. Porque vai dar certo. Você não precisa fazer um laço grande, não. Faz um lacinho do tamanho que o teu barbante der. E outra coisa que alguém perguntou foi sobre esses envelopes. Se eu vou ficar fazendo esses envelopes. Gente, quando eu comprei papel craft, eu comprei bastante. Então, dá pra eu fazer bastante envelope aqui. Quando acabar os papéis craft que eu já comprei, eu não sei se eu vou fazer uma compra de papel craft de novo pra fazer isso aqui. Mas, com certeza, eu vou substituir a ideia de colocar no envelope de craft por alguma outra ideia. Porque, ó, quando eu coloco aqui no saquinho, dá super certo. E não vai amassar o papel, né? Então, acho que sai até mais barato comprar um pacote de papel craft do que comprar o... Ah, esqueci o bilhete. Esse, gente. Comprar o bilhete, o pacotinho de papel craft. Aliás, um rolo de papel craft desse daqui. Do que eu... Comprar uma embalagem assim, na intenção de não amassar o papel. Eu não quero... Né? Porque aqui eu imagino que esse envelope ela também vai usar, hein? Pronto, aqui o bilhetinho. Tem que ter esse bilhete, gente. Pra o cliente ir lá e clicar em pedido recebido. Vai ser assim, banana toda assim, ó. Porque, né? Que a gente foi tirar e pôr, tirar e pôr. Mas tudo bem também. Ó, daí quando você fecha aqui, fica bem certinho. E não vai amassar o envelope que você colocou aqui. E só reforça, porque você é desconfiada. É do grupo das desconfiadas. Agora, bora colocar a etiquetinha. Daí, esse pedido ele vai pra Dourados, no Mato Grosso do Sul. E assim a gente vai cada vez se aproximando mais, né? A partir do crochê. E eu espero de coração que ajude muita gente. Eu comprei mais folhas. Vocês acreditam que isso tem coisa que é só lucélio mesmo, né? Eu comprei essa folha mais grossinha. Eu entrei na Shopee pra comprar folha de sulfite pra poder imprimir as etiquetas de envio, né? Essa etiqueta aqui que eu colo. E aí eu comprei folha 150 gramas. Comprei a de 180 gramas. Pois vocês acreditam que eu esqueci de comprar a folha que é essa fina? Que é pra imprimir a etiqueta? Eu entrei só pra imprimir a etiqueta, gente. Pra comprar a folha de imprimir a etiqueta. Mas na empolgação, né? Comprei o que eu... Outras coisas. E esqueci de comprar justamente o que eu entrei pra comprar. A vida não é uma doideira? Então pronto. Mais um pedidinho pronto de papelaria. E vamos pro próximo ali. Aí aquele papel que eu tinha marcado o pedido, ó. Eu coloco aqui na gavetinha vazia. E já penduro lá. Porque assim, opa, assim. Eu não fico em dúvida se eu mandei, se eu não mandei. O que eu fiz, o que eu não fiz. É só olhar. No final das contas a gente olha o que tem lá nas gavetinhas e pronto. Agora esse daqui, deixa eu ver. Mais um. Confira aqui o que tá escrito. Certinho. Aí esse daqui eu não tinha posto o papel manteiga, tá vendo? Então eu vou colocar assim, ó. São 40 também. Com todo o carinho do mundo. Espero de coração que chegue lá bem, bem rapidinho. Às vezes eu fico aqui, eu fico ansiosa, sabia? Os clientes ficam ansiosos, né, pra receber. E eu ansioso pro cliente receber também. Que pra mim só deu certo quando o cliente recebe lá na casa dele. Então aqui já tá certinho, ó. Eu vou mandar os cartõezinhos pra ela. Vou mandar alguns a mais aqui. Que são os que eu imprimi assim. Você merece todo o amor do mundo, ó. E aí o que eu vou fazer? Porque eu acho que daquele jeito tá parecendo que faz parte da encomenda, né? Então eu não vou fazer desse jeito. Eu vou enrolar por fora. Deixa eu ver aqui. Fazer assim, ó. Eu queria que aqui tivesse escrito um brinde pra você. Ah, já sei. Vocês lembram que eu cortei esses negocinhos aqui aproveitando os pedacinhos de folha? Então é aqui que eu vou colocar, ó. Vou pegar um pedaço de folha branca. Esses pedaços de folha que sobram quando eu imprimo a etiqueta sem ser assim editadinho, bonitinho, né? Vou cortar, cortar fino mesmo. Deixa eu pensar. Acho que não. Eu até já mudei de ideia. Mas tudo bem. Vou deixar cortadinho aqui, mas eu vou fazer de outro jeito. Vou cortar comprido porque eu já uso a mesma pra dar a volta em tudo, ó. Como é que vocês vão entender? Eu vou tendo um monte de ideia, gente. Um monte de ideia ao mesmo tempo. Aí eu vou colar esse daqui que já tá aqui no jeitinho, né? Cada um do tamanho que eu cortei. Quem lembra da outra vez que eu tava fazendo isso aqui em todo pedacinho de papel? Aí eu vou colar aqui. Deixa eu dar aqui o colo com durex. Não, vou colar com cola. Colo aqui no meio. Deixa eu só fazer um pouquinho menor. Aí eu colo aqui no meio com a cola. Só mais ou menos mesmo. Não precisa tá bem colado. Já uso, você viu? Um papelzinho que já tava impresso aqui. Que nem ia ter muita utilidade. E aí o que que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar esse papel aqui na frente. Por cima assim, ó, do... Deixa eu pensar. Não era bem isso que eu queria. Pera aí. Eu queria que esse papel ficasse assim. Pra que ela recebesse e visse que é um mimozinho. Só que daí eu tinha que fazer com que ele prendesse aqui. Pera aí. Vai ter que ser por cima mesmo. Nem deu certo a minha ideia, gente. Pera aí. Porque eu quero pôr assim, ó. Só que daí pra não ficar escorregando ele tem que vir aqui. Ah, já sei, já sei. Eu vou pôr ao contrário. Eu vou pôr esse daqui que é o brinde. Eu vou pôr aqui, ó. Certo? E aí essa parte aqui com o desenho vai ficar atrás. Ó. Vamos ver. Eu faço assim. E a parte com o desenho fica pra trás. Assim, lá na parte do desenho, ela vai ver que tá escrito presente. Ai, meu Deus, eu não gostei. Vamos lá. Já sei. Eu vou fazer do jeito que eu pensei lá de novo, só que daí vai gastar mais papel. Mas não tem problema. A parte que vai ser o presente, eu vou colar aqui, ó. Nesse meinho. E quem não gosta de bagunça, você aguenta. Porque daí eu não quero que fique tudo assim muito mecânico. Ai, mandei pra todo mundo exatamente igual. Não. Tem a minha carinha aqui. Se a pessoa que tiver, que comprou esse aqui, tiver me assistindo, ela vai falar assim. Ai, o meu foi bem caprichado. Porque ela se perdeu toda. Né? Pronto. Aí, aqui, ó. Tá separadinho. Porque ela vai ver que é um mimo. Eu tô usando os papéis que eu tenho aqui em casa, mas eu vou deixar esse aqui já pronto, sabe? A quantidade de papel que eu quero mandar pra cada pessoa. Aí, agora sim, gente. Eu coloco aqui, ó. Né? E tá com um papelzinho aqui, ó. Presente pra você. Já, já que eu faço de novo. Pera aí que eu vou mostrar tudo de novo, tá? Deixa eu colocar assim. Ó. Colocar aqui pra segurar. Essa faixa aqui é só pra segurar pro papel não ficar deslizando. E aí, no próximo, vocês vão ver que eu vou tacrar aqui, hein? Será? Ó. Então, tá aqui, ó. Duas xicrinhas, com muito carinho. Aqui vai tá o mimozinho, que agora, no próximo pedido, eu vou fazer antes de começar a embalagem pra facilitar. Vou dar uma organizada aqui, né? Que já ficou um caos. Esse aqui já tá pronto, é só embalar. Cola, papéis. Vou fazer mais envelope de... Desse trem aqui, ó. Do papel craft, já pra embalar esses. Que nem eu falei, ó. Pra fazer aqui com vocês, eu prefiro fazer assim, de olho, sabe? Até pra vocês verem que dá pra fazer sem ter muita coisa, sabe? Você pega o que você tem aí e vai fazendo. Esse vídeo vai ficar enorme. Aqui eu tô marcando só pra poder depois eu vim com a régua e cortar. Assim. Aí já tá a marcação aqui, né? Alguém perguntou onde que eu comprei essa régua aqui. Gente, essa régua de alumínio eu comprei na Calunga. Não é cara, não. Essa pequena não é cara, não. Tem uma grande, que é mais cara, sabe? De 60 centímetros. Mas essa aqui é tamanho padrão de régua. Se eu não me engano, quando eu comprei foi 6 reais. Agora eu não sei se tá 6 reais ainda, porque cada vez que a gente vai comprar alguma coisa, aumentou 50 centavos, 1 real, se a gente tiver com sorte. Né? E esse papel craft aqui, ele é de 30 centímetros. Então eu corto assim, ó, 30 por 30 pra dar certinho. Só mais um. Vale muito a pena comprar essa régua ali de ferro, porque ela ajuda no corte, sabe? A de plástico, às vezes você vai fazer, por ela ser um pouco mais macia, arredondada, já não é tão prático. Vocês podem ver que eu tiro ela e venho com essa daqui. Mas já tem bastante tempo que eu tenho ela, tá? Eu tiro a de plástico e venho com a de ferro. Vocês estavam com saudade de vídeo grande, né? Então pronto, toma. Pronto, vou fazer só mais três, porque o vídeo já tá 32 minutos, gente. Mas vamos... Cola aqui, eu vou adiantar os coisinhos, aí a gente já continua os nossos bate-papos. E vocês vão ver que no próximo vai estar mais fácil, hein? De enrolar. Eu já tenho mais, já coloquei ali pra imprimir mais cartões desse daqui. Porque já entraram mais pedidos. Se entraram mais pedidos, eu penso assim, é porque tá dando certo. E sabe o que é legal, gente? Eu acho tão, tão, tão mágico isso da gente compartilhar uma ideia. E assim, várias pessoas... Não vamos dizer que vai dar certo pra todo mundo, mas o fato de várias pessoas tentarem é tão incrível porque as pessoas estão confiando numa ideia que você tá dando, né? E assim, ó, sempre lembrando, gente. Se der certo pra uma ou duas pessoas é porque existe a chance de dar certo pra todo mundo. Mas depende muito de você, tá? Então você vai entregar aqui o cartãozinho. Não deu certo na primeira semana? Vai na segunda semana de novo. Não deu certo? Escolhe pontos estratégicos. Escolhe, assim, lugares movimentados, mas de pessoas que tenham o perfil da pessoa que pode vir a comprar. Entendeu? Por exemplo, você... É... Tem regiões, assim, que tem aquelas casas de madame... Sabe aquelas pessoas que cuidam muito do quintal? Sabe? Um jardinzinho e tal. São pessoas que também gostam de tapete, de crochê, né? De uma toalhinha na mesa, né? Sabe? São essas pessoas, assim, que eu penso que comprariam. Né? Aquelas madamezinhas mesmo. A gente quer pegar... Pessoa que às vezes tá aposentada, tá em casa, cuidando só da casa, do jardim, né? Eu investiria em bastante tapete, sabe? Porque eu acho que tapete todo mundo precisa. Às vezes, gente, a gente cola e por conta do papel ele ser um pouco irregular, fica sobrando umas rebarbas. Aí você vem e tira as rebarbinhas com a tesoura, ó. Fica se estressando pra tentar fazer perfeitamente e não, porque o perfeito é difícil. Mas o feito é melhor do que perfeito. Eu gosto muito de frases, né? Vou até fazer por fora, que eu tô achando que, por conta do papel ser meio irregular, tá ficando meio feio. Colar assim por fora, você esconde todas as imperfeições do próprio papel, ó. Tá vendo? Vai ficar a marca aqui, mas os outros estão ficando também, então dá na mesma. Então, feito é melhor do que perfeito. Porque, às vezes, você fica buscando, esperando o momento certo pra fazer um monte de coisa, esse momento certo nunca chega e você nunca fez, nunca tentou fazer. Então, faz agora, tenta aí do seu jeito, né? Adapta tudo que você vê pra sua realidade e vamos ver se a gente consegue fazer dar certo. Porque é melhor se arrepender de ter tentado e não ter dado certo do que de nunca ter tentado. Tem muita, gente, muita coisa. Ó, esqueci de colar embaixo, né? Tem muita coisa que eu fico pensando assim, caramba, se eu tivesse tentado isso na época em que eu pensei em tentar, hoje eu tava aí com muito mais facilidade de fazer do que eu tô hoje, né? Eu poderia ter pulado etapas, assim, de desgosto, né? E ido direto pras coisas bem feitas, né? Feitas direitinho. Mas não, a minha teimosia de deixar pra fazer quando der, se tivesse mais tempo, pudesse me dedicar melhor a isso, eu perdi, foi muito tempo, né? E tempo, gente, eu sempre falo, né? O tempo não volta, o tempo não espera a gente ficar pronto. Então, vai sem estar pronto mesmo. Vai com o que você tem. Ah, Lucélio tá vendendo cartão, eu não posso comprar o cartão. Faz a mão. Ah, eu não, a minha letra é feia, fica tudo feio, eu não tô gostando. Então, não escreve cartão nenhum. Vai fazendo só o, os porta-copos com o seu contato. Só porta-copos com o seu contato. E assim você vai chegar nesse ponto onde você vai, vai fazer dar certo. Vou pegar um mais bonitinho aqui. Aqui. Né? Vai chegando nesse ponto onde você vai melhorando a cada dia, né? Sabe como que eu fazia pra copiar as coisas quando eu não tinha como fazer do jeito que eu queria? Eu colocava uma frase na internet e colocava uma folha em cima e copiava. Né? A folha de sulfite em cima da tela mesmo do celular. E daí eu ia passando por cima e copiando. Porque daí a letra fica bonitinha que nem a do, a que tá lá, né? E assim, ficava perfeito? Claro que não. Mas feito é melhor do que perfeito. Se eu tivesse esperando o dia em que eu tivesse dinheiro pra... Desculou lá embaixo. O dia que eu tivesse dinheiro pra poder fazer, pra poder imprimir, pra poder começar, eu não teria feito nada nunca. Até hoje. Inclusive a impressora... Deixa eu ver se eu colo melhor aqui, que é que lá abriu, né? A impressora... Eu demorei, gente, uma eternidade pra comprar a minha impressora. E não foi difícil, sabe? De comprar, não foi difícil de pagar. Mas nessa história de... Ah, eu não posso, eu não posso, eu não posso, eu não comprava. Né? E de repente, do nada, eu resolvi comprar. E é sempre assim, né? A gente espera ter um baita de um problemão que não dá pra resolver. Daí você vai e faz lá no desespero. Né? Aí eu comprei a minha impressora com medo de não conseguir pagar, sabe? Ai, meu Deus, será que eu vou conseguir pagar a mensalidade dessa impressora? Mas eu não tinha realmente opção. Não tinha mais como imprimir da forma que eu imprimia, né? E assim, você depender dos outros, das coisas dos outros, é a pior coisa que a gente faz, porque os outros, eles não dependem da gente. Eles estão vivendo a vidinha deles lá. E se eles mudarem de ideia, às vezes você tá tão acostumado a fazer aquilo com alguém. E de repente, aquela pessoa mudou de ideia. Ela não quer mais fazer com você. E aí, acabou pra você. Porque quem dependia da ajuda era você, né? Então, a melhor coisa que você faz é... Precisou de ajuda? Se esforça. Corre atrás o máximo que você conseguir pra que essa ajuda não seja mais necessária. Né? Então, precisou, precisou. Tem época que a gente não tem como, né? Viver por conta. Mas assim, na primeira oportunidade, você sai dessa situação. Mesmo que fique difícil, sabe? Um pouco pra você, mas pelo menos vai ser um difícil que você conseguiu, conquistou. Não foi uma conquista que você depende dos outros. Quando tudo que você faz depende de alguém, a conquista não é sua. É compartilhada com aquela pessoa. E quando você menos espera, você pode se dar mal porque aquela pessoa pode mudar de ideia. Às vezes você acha que... Ah, não, o fulano faz isso pra mim. Por exemplo, no caso da impressora, né? Ah, não, eu vou pedir pra fulano imprimir que a pessoa mora aqui do lado, não custa nada. Né? Aí, do nada, ela implica. Que custa. Né? E você fala assim, né? Já começa a ficar... Ó, aconteceu uma história mais ou menos assim, ó. Eu morei num lugar e não tinha garagem. Aqui tá o bilhetinho, tá tudo certinho, tá, gente? E eu guardava a garagem na garagem... O carro, né? Na garagem de outra pessoa. Essa pessoa foi super legal. Não, pode por aqui e tal, né? Mas aí, com o passar do tempo, essa pessoa foi se desgastando, né? Por que que ela foi se desgatando? Porque todos os dias eu precisava colocar e tirar o meu carro da garagem dela. Né? Essas coisas realmente enchem o saco. Num primeiro momento, não. Mas depois, né? E aí, o que que aconteceu? Um belo dia, a pessoa simplesmente chegou e falou que não dava mais pra deixar o meu carro na garagem dela. Por que, né, gente? Que ela fez isso? Porque, de alguma forma, tava incomodando aquela pessoa, né? E, assim... A culpa... Eu sempre me culpo pelas situações que acontecem. Porque era pra ser uma coisa momentânea. Eu tinha que ter arrumado uma forma. Mas como tava dando tudo certo, colocando lá na minha cabeça, nem passou, né? Na verdade, nem passou pela minha cabeça que pudesse estar incomodando. Porque a gente só fazia isso. Tirava o carro e colocava o carro, né? Tirava de manhã e colocava à noite. Às vezes, a gente esperava até, assim, o horário, assim, mais tarde pra poder tirar o carro. Às vezes, final de semana, a gente evitava de sair pra não ter que pedir pra tirar o carro, assim, pra passear, pra ir na casa de alguém, né? Só pra não ter que incomodar aquela pessoa. Mas incomodou. E incomodou e ela tá certa de dizer que não ia dar mais. Ela não deu desculpa, não falou nada. E ela não tinha que dar. Aí é que tá a questão. Favor é uma coisa que você pede uma vez, a pessoa faz. O favor, ele não pode durar pra sempre, né? Então, dali em diante, o que a gente teve que fazer? Alugamos outra casa que tinha garagem. Ó, gente, tá pronto. Bora pro próximo. Eu vou, agora eu vou fazer direitinho. Vou separar primeiro o brindezinho, que serão os papeizinhos, olha. Vou cortar aqui, esse aqui já tá cortado, então, já, cortado não, já tá impresso, super fácil, né? Então, é só eu deixar do tamanhozinho que vai caber ali. Deixa eu colocar aí e ver o tanto que vai, que eu tenho que cortar. Eu poderia imprimir, claro, né? Já com o desenho, mas eu tenho esses papeizinhos já impressos aqui, uso o que tenho e depois eu vou e vou modificando aos pouquinhos. A gente não tem que ficar inventando moda, não, assim, de, ah, agora eu tenho que comprar pra poder fazer. Não, se não der pra comprar, faz sem comprar mesmo e depois você compra. Mas o importante é você começar a fazer. Então, fiz o primeiro ali, agora eu vou fazer o segundo aqui. Eu vou colar, não, vou cortar. E aí, depois que você vê que eu invento cada coisa, pego aqui as coisas que eu tenho, né? E vou fazendo, 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 modificando, inventando, porque eu preciso usar aquilo que eu tenho. Se toda vez que eu for fazer alguma coisa nova eu tiver que comprar, ó, eu ainda tenho mais, mas nesse momento eu vou fazer só o que eu preciso fazer, porque esse vídeo já tá gigantesco, né, gente? Ó, então o que que eu vou mandar? Vou mandar os brindezinhos de cartõezinhos pra ela. Então, eu vou colocar até o gratidão aqui na frente. Né? Vou mandar um... Peraí. Seu pedido chegou. Aqui, ó. Ai, mandei bastante. Nem sei quantos tem aqui, gente. Mas vou colocar aqui que é presente. E aí, eu prendo aqui. Você vê que vai dar pra usar todas as sobrinhas de papéis mesmo, né? Porque esses papéis fininhos aqui sempre sobra uma margem quando eu vou imprimir. Então, ó, já é mais uma utilidade. Eu já vou deixar esses brindezinhos que são cartões separados. Desse jeito que eu tô prendendo aqui. Então, aqui tá o brinde. Então, agora... Deixa eu ver pra quem que é esse. Já conferi aqui. Já peguei a etiqueta. Olha lá os desenhos. Esse aqui eu coloquei um arcurizinho, gente. Numas cores pastéis bem fofinhas. Cortar aqui a etiqueta. Já colo lá, né? Já deixo bem separadinho. Próxima vez, eu vou deixar até as etiquetas cortadas dentro da gavetinha. Que daí eu acho que vai ficar até mais fácil. Tô aproveitando, né? Ó, beirada. Então, sempre sobra, ó. Daí eu coloquei aqui gratidão. Então, agora, sabendo pra quem que é. Porque eu já peguei a etiqueta aqui na sequência, né? Esse pedido, ele vai pra Angatuba, São Paulo. Então, ó. Pego aqui a minha gavetinha. Já guardo a gaveta pra cá. E já prendo aqui. Com papel manteiga mesmo. Que eu cortei bastante aquele dia lá. Quando eu mostrei pra vocês a ideia de usar o papel manteiga. Eu cortei bastante. Então, ó. Já fica assim no tamanho certinho. Tá. Aqui. Aí, agora, já sei como que eu vou colocar o brinde, né? Na parte de trás, ó. Né? Porque ele tem que ficar preso nessa cinta aqui também. E agora, eu venho com outro papel e coloco aqui pela frente. Aí, eu vou usar os papéis que eu tenho aqui impressos mesmo. Eu acho que eu vou imprimir mais com a mensagem, sabe? Mas... Aqui já vai estar separadinho. Que é um brinde, ó. Presente pra você. E aqui eu já vou deixar assim que não vai ter perigo de cair, de bagunçar nem nada. Eu espero do fundo do meu coração que todo mundo goste dessa nova ideia. E cada vez eu vou mudando um pouquinho da forma que fica mais fácil pra mim. E que fique legal pra pessoa também, né? Ó, viu como esse aqui foi bem mais rápido? Aqui já tenho feito o furinho, né? Tem o último pedaço do meu barbante rosa lá. Ó, um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, olha, por que que eu medi assim? Porque eu já vou deixar cortado do jeito certo. Eu vou cortar um pedacinho aqui, porque esse aqui tá tudo desfiado. Mas já dá pros dois últimos, né? Envelopes que eu tenho. Essa tesoura tá meio cega já. Aí, eu não tô... Eu tô enviando vários pedidos aqui de cartão e só um pedido de crochê, né? Mas é porque esses pedidos aqui eu tinha um prazo grande pra enviar ainda, sabe? Mas o que que eu fiz? Eu fui imprimindo. Tava imprimindo. Fui cortando. Deu certo de imprimir e cortar? Aí eu venho aqui na hora de embalar alguma coisa e já embalo eles. Porque daí eu já adianto, né? Porque é bem mais fácil você só imprimir e cortar e enviar. Dá um pouquinho de trabalho, né? Por causa da parte do corte. Mas o importante é que depois que fez isso, você não gasta tanto tempo assim, né? Aí é só embalar e enviar. Colocar o mimozinho aqui. O mimozinho não, o... A frase, né? O cartãozinho. Pensei de colocar do lado de trás, assim, também, ó. Pra não quebrar esse impacto do envelope, né? Vou pôr assim, então, dessa vez. E pronto. Você vê que se a gente fizer por partes, assim, mas finalizando um pedido pra poder começar o outro, né? Pra não causar nenhum tipo de confusão na embalagem. Aí já vai dando super certo. Tá aqui a etiqueta. Então, tudo certo. Colocar mais um pedaço. Toda vez na forma. E esse, vocês veem como que são as coisas, né? Esse saquinho aqui, eu achei que quase não ia usar, porque é o de 19 por 25, né? E olha aí como as coisas acabam dando super certo, sem nem a gente fazer, planejar, né? Sem a gente saber. Porque foi só comprar esses saquinhos. Aí, anunciei aqui o cartãozinho. A ideia, né? Na verdade, o que eu lancei pra vocês foi a ideia. Aí, vocês gostaram da ideia? Vocês não, a maioria, né? Bastante gente gostou da ideia e começou a fazer. E eu espero de verdade, pro mês que vem, assim, a gente tá finalzinho de julho, né? Mês de agosto. Eu espero que cheguem as mensagens dizendo que tiveram muito, muito retorno. Né? Através dessa ideia aqui, que essa é a principal, né, meta por aqui. Então, mais um pronto, vou colocar lá e vou embalar o último. Esse aqui eu vou embalar primeiro o mimo, né? Pra não... Que nem eu tava fazendo ali, gente. Já peguei o jeito, né? Então, bora fazer do jeito que dá. Do jeito certo. Vou colocar uns papéis, assim, de gratidão pra ela. Esse aqui é o segundo pedido dela. Ela tinha pedido uma vez. Aí, ela pediu mais uma vez. Então, vou mandar umas coisinhas, assim, a mais. Vou mandar de uma forma diferente, porque... Quem compra a segunda vez, né, sinal que gostou. E se gostou, merece um mimo, um agrado. E assim, gente, a história de ficar mandando o porta-copo, eu acho que não vai dar certo de eu continuar fazendo por causa de falta de tempo mesmo, sabe? De produzir o porta-copo. Eu queria deixar tudo pronto, mas... Como chegou bastante pedido, não dei conta de fazer um montão de uma vez, sabe? Olha, ela pediu um montão, gente. Deixa eu ver o papel manteiga. Esse pedido aqui, ela pediu 80, né? Usar o papel manteiga aqui pra colocar desse jeitinho assim, prender e já prender também ali o brindezinho. E ela vai ter bastante pra divulgar lá. E eu espero de verdade que ela precise logo demais, sabe? Porque significa que valeu a pena o investimento no papelzinho, né? E que ela vendeu muito bem. Essa é a meta, né, gente? Muita gente fala assim, ai, não dá pra viver do... E daí tem que pôr aqui, ó. Toda vez eu esqueço de pôr junto, mas tudo bem. Tem gente que fala que não dá pra viver do crochê, né? Não dá pra ganhar dinheiro com isso. Vou usar esse, gente. Não dá pra ganhar dinheiro com isso e tal, né? E às vezes tá faltando uma atitude desse jeito aqui. Alguém comentou assim, nossa, mas ficar mandando um cartãozinho assim parece uma atitude meio desesperada. Mas é, né? Se você tá fazendo uma coisa que você não tá conseguindo vender de jeito nenhum, cabe a você tomar a decisão, né, de fazer um pouquinho mais, né? E, gente, se divulgar não desse certo, os supermercados não colocavam aqueles folhetinhos, né, no... No correio da gente. Todo dia a gente acorda e eles pagam pessoas pra fazer aquela divulgação. Eles pagam pessoas pra fazer aquela impressão. Significa que eles têm um retorno, sim. Não é de 100%. Mas a gente não precisa de 100%. A gente precisa que uma pessoa receba isso aqui e se interesse. Porque a partir daquela primeira pessoa, outras pessoas chegarão. Aí acontece muito boca a boca, sabe? E, gente, ó, não esquece, hein? Não pode vender fiado. Fiado, eu já falei essa frase, né? Fiado perde o que vende e você perde também o freguês. Porque na hora de pedir o fiado, a pessoa é um santo. Na hora de você cobrar porque ela não tá pagando, aí o demônio é você. Né? Porque você é ruim de cobrar. A prioridade da outra pessoa vai ser sempre as outras coisas e não você. Ó. Aqui não ficou tão certinho que não. Acho que eu passei muita cola. Mas tá com muito, 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 muito carinho. Aqui o bilhetinho de novo. Vou pôr por trás. Eu gostei da ideia de colocar aqui atrás. Como é a segunda vez que ela compra, gente, sabe o que eu vou fazer? Eu vou mandar alguns clipes pra ela. Vou fazer um envelope aqui, um pedaço que já tá aqui mesmo. Ela não pediu, mas eu vou mandar. Só que daí eu pretendo mandar o clipes pra quem comprar aquele outro cartãozinho. O cartão de agradecimento, sabe? Porque nesse daqui já tá bem baratinho. Daí já não... Talvez não compense tanto, assim, pra mim mandar. E também por conta do peso. Esse daqui, como ela comprou dois pacotes, já tá contando o peso de duas embalagens, né? Aí não vai impactar, ó. Vou mandar dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Porque como é a segunda compra, né? Vai ganhar um clipes. Aí eu vou prender aqui também, ó. Isso aqui dá, né? Com certeza ela vai assistir esse vídeo, então ela vai saber que aqui tem um clipes, hein? Olha, ficou pesadinho esse aqui. Aí eu tenho que me atentar muito a essa parte também do peso, sabe? Porque eu tô acompanhando o retorno. Por enquanto tá dando tudo certo, né? Mas tem que me atentar muito e pra piorar minha balança resolveu não funcionar. Então, sucesso, minha amiga, sucesso. Que você venda muito, mas muito, mas muito, mas muito. Então, gente, esse pedido vai pra São Paulo, São Paulo. Finalizar aqui, né? Pra deixar certinho. Vou colocar a etiqueta aqui na parte de trás. Mas eu tô tentando lembrar, porque toda vez eu esqueço, né? Que tem que colocar a etiqueta nessa parte aqui. Que fica mais bonitinho. Acho que eu tenho muito pedido, muita coisa pra embalar num pedido. Uma vez só o vídeo ficou grande, mas ficou bem repetitivo. Tomara que vocês assistam até o final, hein? Então, quem assistiu até aqui, ó. Deixa eu ver quanto tempo deu. 54 minutos, gente. Meu pai do céu. Quem assistiu até aqui, comenta aí. O que a gente pode falar? Eita, esqueci. Ah, já sei. Eu vou mostrar um papelzinho pra vocês. Aí vocês vão falar que achou papel fofo. Ah, eu gostei. Eu gostei do papelzinho. Bonitinho. Inclusive, quem quiser, eu coloco esse papel lá no meu blog, tá? Prontinho, gente. Vou pegar todos os pedidos e vou colocar aqui. Olha só. Então, vão... Desse daqui, de cartões, tá indo um, dois, três, quatro, cinco, seis e um de crochê. E agora eu vou voltar a crochetar, porque tem tanta coisa pra fazer, né? Mas eu queria adiantar esse daqui. Esse daqui eu tinha dez dias ainda pra enviar, gente. Esse do cartão. Mas se eu for imprimindo, conseguindo cortar, já embalo e envio. Aí agora, ó. Quem chegou até o final, comenta aí que eu vi o passarinho rosa com azul. Ó. Que belezinha, gente. Um passarinho que é rosa com azul. É um rosa meio salmão. E eu peguei uns desenhos diferentes, ó. Mas escreve aí quem chegou até o final. Eu vi o passarinho rosa com azul. E esse aqui eu diminui um pouquinho, porque eu achei que esse ficou muito grande, ó. O teste. Eu peguei tudo lá no Canva, tá? E é isso. Curte esse vídeo, se inscreve no canal. Tem vídeo todo dia de manhã, depois das nove. E todo dia de noite, depois das sete. Gente, bom crochê! Tchau, tchau. Obrigado.